Sangue, sangue, bebida favorita, sangue, renésime do mundo invertido, meus pais, Jacob, ah não, meus pais, Eduard e Bela. Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, Belas e Eduardes, pois bem, né gente, se você não me conhece, eu já vou me apresentar daqui a pouco, se você já me conhece, é um cristal, festa fantasia é o meu fraco, eu nunca seria capaz de gravar um vídeo de festa fantasia, de roupinha básica apenas, né, não repara muito na minha maquiagem pra você não se decepcionar, como eu não quero sua tristeza, não repara, eu estou tentando te proteger, se segure-se, tá bom? Pois bem, gente, a Giovanna Lancelotti fez uma festa de aniversário e assim, eu não sigo ela, mas pessoas que eu sigo, que eu gosto bastante, começaram a postar e eu falo assim, o que? Uma festa fantasia, é porque eu não sigo muito globais, né, mas a Giovanna Lancelotti, eu acho que ela lacrou, viu, E o mais interessante é que a festa tinha famosos, mas também tinha muito anônimo, mostra que ela é uma pessoa mais real, não é muito afetada, que só leva famoso pra festa Nossa, eu já comecei lacrando, né, eu acho que é skin vampiro, gente, parece até que eu tô com crise de identidade, né, mas não é, eu juro, eu juro, 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 é porque eu não sei pintar o cabelo E eu fiz em casa, sozinho Também não repara muito pra você não se decepcionar Agora, uma coisa que você pode reparar é nesse canal O canal que entrega, tá? Quem está entregando nesse canal é Leila Editora Laís, assistente de conteúdo E eu, Breno Moreiro, o muito prazer, né? Me sigam em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram E é que o povo pede muito também, no cu Me sigam em todas essas redes sociais que formam um ecossistema E você automaticamente se tornará um cristal E o seu brilho mantém esse ecossistema funcionando Você é meu só E assim é que a gente tem energia pra seguir em frente Festa fantasia tem sempre aquele caso da pessoa que quer sensualizar Mas eu acho que descaracteriza muito a fantasia em si, entendeu? Não é sobre, assim, você se amostrar somente É entregar conceito e aclamação na fantasia, tá me entendendo? Só uma pessoa que sexualizou a fantasia Mas eu acho que entregou conceito Quem será? Quem será, quem será? Vou revelar mais pra frente no vídeo A aniversariante, que é a Giovanna Lancelotti Eu acho que eu já vi alguma coisa dela Mas eu não sei exatamente o que Ela entregou a satire de Moulin Rouge Vou vou ler com o Che a ver com o Ascensual? Vou vou ler? Pois é Eu acho que estava tudo Eu não lembro mais de Moulin Rouge Mas eu acho que ela entregou tudo E assim, eu sei que na entrada da festa Tinha um cinema da Zizi Um fato importante aqui pra esclarecer A hashtag da festa era Zizi Mas ela chama Giovanna Lancelotti Isso quebra a cabeça, tá muito confuso Eu que não sei muito dela Mas eu precisava falar de uma festa Porque eu não posso deixar uma festa fantasia passar Eu fiquei encocado Será que o povo chama ela de Zizi? Zizi Zizi É muita vibração, né? Assim, ela entregou na fantasia Porque estava uma fantasia muito bela Nossa, gente Belíssima Olha os detalhes aqui na pechola A aplicação das biju na roupa Pluma Gente Pluma é muito caro Um tiquinho de pluma que você compra no Mercado Livre 40, 50 reais A franjinha na saia Zizi Você entregou muito zz E não somente Ela entregou duas fantasias Eu acho que tinha três Mas eu não achei a terceira Essa referência aqui eu não peguei muito bem Mas como ela é global Eu acho que ela tinha que fazer jus à casa, né? A menina às vezes nem trabalhou na Globo E eu tô aqui falando merda Ela foi de Tieta do Agreste Ficou muito parecido Porque depois eu vi uma comparação Não conheço a Tieta Não sei o que a Tieta fazia Mas a fantasia dela entregou muito, gente Nossa Senhora Parecia aquelas coisas de... Ah, de guarda-sol, né? Mas acho que a Tieta estava servindo o camp Bem lá atrás É uns 80 essa novela, né? O que aparenta ser da família dela Que foi o pai, a Momis e a irmã Eles foram de família Adams Tá entendendo o conceito? Como que amarra tudo? Não vem me chamar de Vandinha Que eu vou apelar A Vandinha tem cabelo preto O meu é cabelo azul Vou dar um disclaimer aqui Eu descolorei o cabelo Ficou bem descolorido E ela falou assim Ah, agora eu vou passar a tinta platinada Gente, falava pra deixar 35 minutos Porque eu li lá no manual E eu me encaixei na categoria Mudança radical de visual 35 minutos Em 20 já estava azul Eu não entendi Eu descolorei muito bem? Sim Tanto que a tinta trabalhou mais do que ela devia Então eu vou ficar no azul por um tempo E seja o que Deus quiser Já joguei pra Deus Não Não vão no salão Porque só pagando uma fatura de cartão de crédito Muito alta E no mais eu vou fazendo em casa mesmo Tendo prejuízo Mas como eu sou bonito Compensa um pouco, né? Se eu fosse feio com cabelo feio Aí ia ser puxado pro meu lado O pai dela, gente, entregou muito A Momis entregou muito E a irmã Já foi numa coisa mais Vandinha Patricinha Que ela foi com a gola solta Como acessório A mãozinha E um vestidinho de pluma Eu acho que ela serviu Eu só não gostei da bota Se fosse um coturno Eu acho que ia ser demais Aí o boy dela também foi E eu estou encucado Eu fiquei pensando Será que eu não tenho conceito suficiente pra entender? Será que era um personagem da novela da Tieta? Que assim Ele foi com uma camiseta Uma regata, na verdade Que tinha um monte de capa da Playboy estampada E aí ele estava com um casaco de pele Uma calça jeans Um óculos Eu não entendi essa fantasia Será que é porque eu não tenho referência? Eu falo de tretas gringas, né? Eu tenho poucas referências do Brasil Então, assim Não me julgue Tá bom? Sim, eu sou esse menino Importado Por falar em menino É esse menino aqui, ó Kaique Nogueira Também não sei o que ele faz da vida Mas É aquela coisa, né? Ele se comprometeu Em entregar Fantasia E assim Um Pinóquio Que estava de malas prontas pra viajar Pois bem O Pinóquio dele Ele pegou a fantasia clássica da Disney E assim Mesmo que o nariz não esteja grande Apesar disso Dava pra reconhecer Pela roupa Gente, que roupa mais linda Nossa, eu super usaria essa roupa de Pinóquio Eu achei muito fofinha Não sei se ele é amigo Deve ser amigo, né? Dela Não sei se eles trabalham juntos Não sei se ele é ator Não sei nada Mas, nossa, Kaique Eu amei a sua fantasia Parabéns Tinha também A Velma e a Daphne Do Scooby-Doo E a Velma estava segurando o Scooby-Doo Aqui elas já tentaram sensualizar Elas não, né? A Velma Que é sapatona Tava toda barbezinha Ninfetinha Periguete Vê se a Velma Assim, não que sapatona Não possa usar nenhuma roupa Mas a Velma Eu acho que ela tende mais pro lado Sapatona caminhoneira Do que só sapatona patricinha Porque tem a sapatona patricinha Mas eu acho que a Velma Tende mais pra um ronco de motor De escânia Então aqui eu vou reprovar Agora a Daphne Eu gostei Eu só acho que faltou o acessório de cabelo Que a Daphne usa, né? Uma faixinha, eu acho Não sei Ai, gente, eu amo o Scooby-Doo Amo, amo, amo Meu cabelo mais claro, né? Louro Tava bem Fred Do Scooby-Doo, né? Alguém até comentou aqui no canal Aí eu cheguei pra perua e falei É uma frase do Fred Tá? Tô entregando aqui E a perua falou Tá afim? E eu disse Agora não A Feipa Gente, eu amo a Feipa Mas eu não gostei da fantasia dela Ela foi de Pedrita Ela simplesmente pegou um vestido Que ela já tinha No armário Feipa, eu sei que você deu esse truque Um colarzinho de praia E simplesmente foi lá Pegou o osso do cachorro E amarrou na cabeça Mas pelo menos ela foi com o porrete, né? Da Pedrita Eu nem sei se a Pedrita anda de porrete E ela foi com uma botucha também De onça Deu o truque, né? Não só ela deu o truque Como o boy dela deu o truque Que assim Ele foi de short De onça Um colar de Pantera Negra Tênis Na pré-história tinha tênis Ele deu o truque, tá? E eu acho que ela pegou o porrete dele Ele tava de quê? Bambam? Porque se for o Bambam Eu acho que o Bambam E a Pedrita são irmãos Tem muito tempo que eu não assisto os Flintstones Problemático, né? Alguém tinha que lacrar Vampiro lacração Ai, nossa Eu tô me sentindo, tá? Foda-se A qualidade da minha maquiagem Eu encarnei Aí teve a Malévola Eu falei assim Gente, quem é essa Malévola? Porque assim Não entregou o camp Que a Malévola original entrega, né? Ela foi de chifrão Assim Não é que a fantasia tava feia Só tava muito comercial, sabe? Tava muito não dramática Porque ela colocou uma leg em um corpete Tipo assim Tava elaborada Mas não tava camp Aí depois que eu fui entender Que ela é a esposa do DG A senhora DG E o DG foi de super choque Gente, eu amei Assistia muito super choque Quando era mais novo E aí eu acho que ela podia ter ido super choca Mas aí ela foi de Malévola Eu não entendi O nome dela é a senhora DG Carol Samara Aqui, ó Ela tá posando de frente pro cinema da Zizi Gente A Zizi Entregou muito conceito Não só no tema da festa Mas na ambientação Lacre 10 De 10 Nossa Amei, viu? Zizi Não te seguia Acho que vou seguir Bruna Marquezine Eu já falei que eu sou muito fã da Bruna Marquezine Eu já vi ela de perto, né? Eu sei que eu vou sempre falar isso Todas as vezes o assunto foi Bruna Marquezine Mas eu estava no Lollapalooza Estava eu e Leila lá na grade E aí a gente viu a Bru passar Gente, que mulher bonita, viu? Nossa senhora Se o sucesso fosse baseado só em beleza Ela seria tão bem sucedida quanto ela já é E aí ela foi de Diana Rink Eu não sei se você sabe Mas de repente 30 É um dos meus filmes favoritos Tá? Jennifer Garner Você sempre será famosa aqui nesse canal E aí, gente É o seguinte A roupa dela estava impecável Quando a pessoa tem dinheiro e tem acesso Ela sabe entregar E eu achei a Bru muito parecida com a Jenna Porque ela tem o bocão da Jenna Ai, gente, tá lindo Até os anéis, sabe? Tipo assim Se ela tivesse levado a casinha De boneca que a Jenna tem no filme E se ela tivesse Razzles na bolsa Que é o chicletinho que ela usa lá no filme Ai, ia ser tudo Mas assim Até nessa última foto aqui, ó Ela entregou Jenna É atriz, né? E eu tô amando que ela agora entrou no Besouro Azul O filme novo da Marvel Nossa, gente Mundinho Bruno Marquezine aqui, viu? Nesse canal Sim, 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 sim Aqui no lado a lado Eu vou passar pano Que a bolsinha não era a mesma O colar não era o mesmo Até a cor do vestido muda, né? Mas o cabelo tá parecido E é isso que importa, tá? Ai, eu vou passar pano Ai, eu não sou de passar pano Mas eu vou passar pano Pra você ver, né? Por mais que eu tenha encarado o vampiro Uma coisa mais vilanesca Eu tô bonzinho Ai, eu tô Eu já descarreguei As energias não tão legais Que habitavam o meu corpo No vídeo falando da Hayley Vou deixar aqui pra você assistir Outra pessoa que eu também sou muito fã Ela que é a primeira xerecuda A pisar nesse canal Camila Queiroz Foi de Trinity E o macho dela, que é o Kleber Ele foi de Neo Gente, o cabelinho da Trinity Caralho, Camila Queiroz Você sabe servir, né? Eu acho que a Camila Queiroz Serve um pouco mãe de gays também Porque ela adora servir um camp, né? Eu sinto o cheiro de mulher veado ali, viu? A mulher que sabe entregar uma coisa Pros gays aplaudirem É ela E aí o Kleber é toledo? Eu acho que ele também entregou, viu? No personagem dele Porque aí ele fez a pose do Neo A luz verde Em cima da roupa E que roupa chique, né? Tipo assim E dava pra ter dado o truque com a roupa de casa Mas ela foi compromissada em servir O Ocleans Nossa, uma das minhas preferidas Outra pessoa que entregou fantasia legal Não do Brandão Não sei o que ele é Eu só sei que ele entregou o Maluco no Pedaço Tipo assim É uma fantasia perigosa Porque não pode ficar muito visível Pra quem não sabe, né? De um Maluco no Pedaço Não é uma referência muito jovem, né? Mas assim É anos 90 Anos 90 não tá tendo seu retorno? Eu acho que ele entregou, tá? E eu amei Vou dar sim Um passe livre De lacração Só que Quem teve Uma das fantasias mais legais Não era o Nando Brandão E sim Essa pessoa Que foi de Inês Brasil Tutu Pau Gente Que ódio Nossa, tava muito perfeito Nossa Eu achei que ele entregou Eu achei que ele entregou E assim Parabéns pela criatividade Outra pessoa Que estava nessa festa É a Jade Pical Gente Fui de Mulher Cato Gostaram A Jade é tão contida, né? Nas expressões Sei que parece que eu tenho Um leve ranço pela Jade Mas assim A fantasia tava bem feita, viu? Só acho que Não sei, né? Porque essa Mulher Gata aqui É da Michelle Pfeiffer, né? Que é uma das minhas fantasias favoritas De todas as Da Mulher Gato Eu não sei Ai, não sei Não acho que ela tem sal suficiente Pra ser essa Mulher Gato Pra ser a Mulher Gato Tem que ser muito xerecuda Com sal, né? Coisa que ela não é Ai, Bren Nossa, xerecuda Vídeo aqui Pra você entender O que é Essa querida aqui Eu acho que ela entregou Folclore brasileiro Eu acho que ela entregou Cultura nacional Que foi a Raíssa Xavier Ela é atriz Raíssa Xavier Porque tem um acento circunflexo No A aqui, ó Raíssa Xavier Deve ser francês, né? Eu acho que ela entregou muito O Brasil, tá? Porque ela foi de bumba Meu boi E eu amei As irmãs Que eu acho que eu já vi alguma coisa Com elas Mas aí eu não entendi A referência da Misha Da Gisele Wally Que também deu o truque, né? Fantasia que todo mundo tem em casa A touca não, talvez A blusa fácil de ter Truqueira A Raíssa Xavier Foi inteligente Porque Ela usou O chifre da Malévola Que ela já deve ter usado No carnaval As fitinhas Ela adaptou Eu só acho que ela Devia ter ido Com a saia Tipo a anca Devia ter ido De um pouco Sem taura Sem Sem Boiaura Eu acho que ela devia ter ido assim Outras duas queridas Que foram de fantasia Que dava pra ter feito Não só dava Como elas fizeram, né? Que elas foram de Mib Que é a Poliana Aleixo E a tal de Não sei o nome dela Vou falar que é a Clapivara Eu gostei, tá? Deu uma modernizada, né? Usou um pouco de Androginia Gostei Mas assim É uma fantasia arriscada, né? Aqui E essa querida E o querido Que eu acho que era o Pedrinho Do Sítio do Pica-Pá Amarelo Ela foi de Juno Grávida é fantasia? E ela se divertiu Na fantasia de Juno, viu? Porque Ela dançou Mas grávida é fantasia? Hã? Hã? Tô doido pra lacrar nesse vídeo, né? A Ágatha Moreira Foi de Legalmente Loura E o machinho dela Foi do Chihuahua Da menina do Legalmente Loura A ele Eu não sei Mas achei sem graça A dela também Não acho que ela serviu Patricinha, não Acho que ela merecia Uma coisa mais rebelde Sei lá Mas a roupa tava bonita A dele eu não gostei Não gostei Achei feio Marjambrada Teve também O Enzo O primeiro Enzo do Brasil O Enzo Celulare Eu sei que eu devia dar Uma moralzinha pra ele Mas, nossa, gente Ele não é 10 Muito na Apple Baby Pro meu gosto Tá? Não sei Não é talentoso Não desfila bem Acho que é só padrão Tipo assim Ai, filho de famoso Então vamos dar uma moral pra ele Cresceu ali no meio Né? Essas coisas Assim Ele foi de Rei Arnold Não gosto desse desenho Também Nossa, eu tô sendo implicante, né? Ai, será que eu tô revendo Minhas atitudes? Não Ai, tava ruim, gente Não gostei Achei que o cabelo Podia estar mais modelado Ai, tava chato É outro que deu o truque também Pegou Uma lace Uma lace não É peruca Peruca Fez um chapéuzinho Um bonezinho E só deu o truque aqui, ó Que essa roupa também é fácil De ter em casa, né? Foi esperto Ai, achei sem graça É Ai, tô sim Ai, chatinho Tu vampiro Esse querido aqui, ó O Murilo Lima Ele entregou na fantasia, viu? Porque ele foi de Ash Eu só acho que ele podia ter sentado o bigode Ai, não gostei E a fantasia de Ash dele Tava muito bonitinha Tinha o Pikachu E, gente Depois Ele realmente Vestiu a fantasia de Pikachu E eu acho que ele entregou Performance, tá? Como o Pikachu E eu não sei como funciona essa fantasia Porque ela parece que era inflada Eu amei Sabe? Ele serviu o camp Ninguém esperava que ele fosse de Pikachu Gigante Eu acho que ele entregou muito, viu? Murilo Parabéns É difícil me agradar, viu? É difícil mesmo Teve também O Leandro Lima Que ele foi de Nazaré Tedesco Ele é global E entregou referências Da firma dele Eita Como tá querendo renovar o contrato Mas, gente Ficou muito bom Até A body language aqui, ó Linguagem corporal Nossa Ele entregou muito Nazaré Eu amei Nossa Quem não ama Nazaré, né? Esse querido Juan Moraes Eu acho que ele é empresário Não sei A build dele não me diz nada E aí eu sou obrigado A entender Eu acho que ele faz eventos, tá? Gente Ele foi de Garfield Eu só acho que ele podia ter ido De um Garfield mais rechonchudo Porque ficou muito cabeçudo Esse Garfield E aí ele colocou assim Jared Leto Você não é o único gatinho Devia tá quente pra bossa Mas como tá mais friozinho, né? Eu tô amando frio Ai, gente Eu amei a fantasia dele Nossa Eu super usaria Esse outro aqui Eu sinto que eu deveria saber Quem ele é Que eu acho que eu já ouvi falar Desse Dantinhas E ele foi do Russell De Up Altas Aventuras Gente, tava tão bonitinho Eu amo o Russell, né? Não tem como não gostar do Russell E a fantasia dele tava muito bem feita Tá? Tinha todos os detalhes do Russell Até os balões A bandeirinha Ai, tava muito fofinho Nossa 10 de 10 Esse aqui lacrou Tá bom? Antes de eu falar das minhas favoritas As fantasias Eu vou comentar aqui A foto de galera Essa querida aqui Ela foi de Diário da Princesa Nossa, eu amei a fantasia dela Eu acho que ela lacrou Foi inteligente Nossa Entregou tudo Outra querida aqui, ó Tirando foto junto com ela Foi de Rita Lee Entregou tudo também, né? Serviu homenagens Teve a que cantou Que foi de Moana Amei, amei, amei O Thales Foi de Fred Krug Não sei Não assisto filme de terror Mas ele lacrou Tava muito bem feita a fantasia dele, tá? Essa querida aqui Também foi de Kyuubiú Gente, não sei quem é ela Mas eu acho que ela Lacrou Só acho que faltou um pouco mais de sangue Na fantasia Mas eu amei a referência Espero que ela tenha levado uma katana Pra festa, né? Que é aquela espada Que a Kyuubiú usa Pra partir o povo no meio E agora Se você não deixou o seu like Deixais Se você não se inscreveu Se inscreveis Se você não comentou Não me seguiram em todas as redes sociais Comentais e seguis Pois bem, gente Vamos falar das minhas favoritas Eu acho que Toda oportunidade que a gente tem De enaltecer a Duda Beach Podemos, tá? Ela entregou Simplesmente Lua de cristal É uma fantasia Que ressoa muito Com a história do nosso canal, né? Tem a bruma de cristal Se você quiser sentir Cheirinhos Muito cheirosos Na sua casa Que é um spray de ambiente Bota pra tocar Um lua de cristal Também aí no fundo Tá? Quando você estiver passando Na sua casa Essa é a de bambu E flor de cerejeira É uma coisa mais perfumes Comuns, né? Cheiros mais naturais Essa aqui, ó Alecrim Flor de café E macadâmia Não tem cheiro de café É um cheiro de perfume Chique Refinado Nossa, tipo assim Isso aqui é quando você entra e fala Casa de rico E eu jogo na minha roupa No armário No sofá No tapete Na cama Ai, que delícia Essa aqui é a minha favorita O link você encontra aí na descrição Tá bom? Tem também vela E tem a bruma mini Que vem no difusor Pra você prender Lá no guarda-roupa No carro E também Tudo pau Voltando para o vídeo Eu achei que a Duda Beach Entregou simplesmente tudo Olha a trança de flores, gente Ai, Duda Beach Você é tão linda A nossa platinada, né? O patrimônio nacional Nossa, o vestido que ela usou Não, entregou muito lua de cristal Eu lembro que Quando eu era bem pequeno Tinha um vinil de lua de cristal Na casa da minha mãe E eu, como uma boa criança viada Eu tocava tanto esse vinil Até que minha irmã jogou em cima do telhado E eu chorei por dias Porque ela não aguentava mais Lua de cristal Hoje em dia, né? Cresci e virei um cristal Então a Xuxa me batizou E eu sou artista, né? Outra que entregou muito Foi a Plablo A Plablo foi de Marilyn E ela saiu de dentro do bolo Pra cantar Uma drag de 2 metros de altura Você imagina o tamanho Que tiveram que fazer esse bolo E a Plablo Nossa, ela foi bonita, né? Puta que pariu Gente, eu amei A May entregou gostosidade Ai, belíssima Belíssimaíssimaíssima A May nota 10 Outra que serviu muito nessa festa Foi a Boca Rosa Eu sou o mais novo membro Do fã clube da Boca Rosa Porque depois do tour do escritório dela Eu acho que ela serviu simplesmente Tudo E aí ela foi de Lara Croft Tomb Raider, né? Sabe? O jogo, o filme E eu acho que a Boca Rosa Também é muito mãe dos gays Porque ela gosta de servir um camp E aí ela ainda lacrou Falou assim Ao invés da arma Vou levar a minha verdadeira arma Os meus produtos Como a bicha é marqueteira, né? Eu achei a fantasia dela belíssima Tudo bem que era um macacão prateado Mas eu acho que trazer a referência De Lara Croft Foi muito camp E a bicha safada, né? Ainda foi oferecer test drive Dos produtos dela Gente Bianca Boca Rosa Eu amei a sua fantasia Não, tava maravilhosa, gente Lembra que no início do vídeo eu falei Que uma pessoa sensualizou na fantasia Mas que tava muito bem Porque eu amei a referência Gente, foi a Juliette E assim Ela foi de galinho chicken little E não é que parece Gente E ainda teve divulgação da fantasia Não Teve gente que investiu, né? A Juliette serviu também Um pouco de mãe dos gays Porque eu acho que ela Soube sensualizar Mas ela Ó Olha a diferença Do porquê que eu gostei Da fantasia dela E ela não apenas sensualizou Tipo Ai Vou de gostosa Ela usou tipo Um colan E mandaram fazer Esse colan, né? Que tá muito bonito É colan que fala? Body? Sei lá E ele é listradinho Aí tem O adereço de cabeça Que é O glu glu Como que fala isso, Paty? Ai, gente A crina Do galinho chicken little E a bermudona, né? O sapatinho também Nossa, Juliette Você entregou tanto Mas tanto Até a cordinha Nossa Ela tem referência, né? E ela tava com o capacete Do chicken little Eu nem lembro mais A história do filme Não tem muito tempo Que eu assisti Mas eu amei A fantasia da Ju Nossa Não A Ju entregou o conceito, né? Parabéns Agora A pessoa pela qual Eu fiquei sabendo Da existência Dessa festa Tata Tata Werneck Quando pensa em uma festa Fantasia Ouço sempre uma voz Vai escrota Porém Todo mundo aqui Não deixa Mas fez o que pude Tava perfeita Tata Você quer o mundo Eu te dou Nossa A Tata é uma das pessoas Com mais sal no Brasil Como pode As fotos, gente O ensaio Tata Eu te amo Se você estiver assistindo Esse vídeo Eu te amo A sua fantasia Tava perfeita Eu senti um pouquinho De Roxane Tá Aqui nesse vídeo Se você também sentiu Por favor Comenta Quero saber também Qual a sua reclamação De quem não apareceu Aqui no vídeo Ai Breno Você não fala de ciclão Você não fala de fulano Pode reclamar Esse é o momento E eu também quero saber Qual a fantasia Você mais gostou Isso me deu ideia Sabe Porque Eu faço aniversário Dia 30 de outubro Um dia antes Do dia das bruxas Outubro em si É um mês muito místico Né Nós outubrenhos Porque assim Outubro é Halloween É um monte de data mística É o signo do escorpião O signo das profundezas Do ocultismo Essas coisas Eu fui de vampiro Nessa festa Você não me viu lá Porque Ela não A gente não tem Muita intimidade E no mais Muito obrigado Pela sua companhia Eu te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau